E a questão que me parece mais importante de tudo isso, mais relevante para os trabalhadores é o quê? Mesmo as reformas de 1998, 2003 e a proposta do ex-presidente que ele mandou para o Congresso, nenhuma delas ataca aquilo que se conhece em Previdência, que é o pacto de solidariedade entre gerações. Ou seja, quem está trabalhando contribui para pagar as aposentadorias e as pensões dos beneficiados. Na proposta do governo, ele muda isso e passa para um regime de capitalização. O que é o regime de capitalização? É cada um ter a sua conta específica, fazer a contribuição para si mesmo, através de um banco, através de uma instituição financeira, e no final ele receberá um benefício que corresponde àquilo que o mercado financeiro render. Porque ele sabe o que ele está contribuindo todo mês ou todo ano, mas não sabe o que receberá. Então, tudo isso nos remete a ficar ainda mais resistente a essas mudanças. Algumas coisas no regime geral já foram modificadas pela medida provisória 871, inclusive a discussão a respeito da certidão de tempo de contribuição a ser usada pelos servidores públicos, uma série de revisões em aposentadorias por invalidez e auxílios doenças, e outras mudanças em regramentos também por lei ordinária, foi feita através da medida provisória. Então, tudo isso nos remete a quê? A restabelecer a mobilização, restabelecer o enfrentamento para que não passem essa reforma. Porque se nós associarmos essa reforma da Previdência com a trabalhista que foi feita, com a emenda constitucional 91 e com uma possível reforma administrativa que virá depois da reforma da Previdência, nós teremos uma geração futura de pedintes. Uma geração que não terá previdência, não terá assistência, não terá saúde e não terá educação. Então, o que nos está colocado é retomar a luta com toda a força junto à sociedade.